Um pequeno equipamento, torno imenso em minha mão A forma do seu tormento, a desgraça do quarteirão Lamento, lá vem tragédia, se borra desesperado Seu head é minha meta, meu shot já tá mirado Carregando em meus braços, toca mil da glória Calou respeito e não pode, sua morte é minha vitória Tchaneide é tradição e ela é minha ferramenta Hoje ninguém cai pro chão na chacina da P90 Ainda existe gente pra falar que ela é lixo doente Pra falar isso não entende porque nem mito é quente Jorrando sangue desse escoto com escroto Soltou merda pela boca, nós vara o corpo todo Distraiu tua mão na cara, é questão de um segundo Minha função é meter bala na cara de todo mundo Fecha a porra da matraca que cê vai engolir chum O podas e todos babacas vou levando todo mundo Essa sub e a chacina faz a desgraça na sala Sua estrela não me intima, tá na frente, engole bala Perguntando onde é que foi, que levou esse HS Apelou pra FC Já aviso minha line, nem pensa em camperar C4 é o caralho, o homem gosta é de ruxar Tá com medo de se expor ou não tem habilidade Eu com uma P90 vou ficar de viadagem Diz do outro lado, eu quero é freg, matar nunca é demais Com essa máquina na mão, cê não sabe o que eu sou capaz Eu te matei, em um segundo o meu rumo, você nem viu Quer me quicar, chorar no chat igual uma cadela no cio Olha lá, já chega atirando, o frep já tá ligado Ainda bem que eu tô gravando, só sabe jogar com hack Seu lixo, você é noob e depois olha no canal Sua gravação no Youtube Maluco, cala sua boca, pra jogar não tem segredo É que eu domino a porra toda, mimimi, não tenho medo Tô pouco me importando com a porra desse teu choro É bom que cê tá gravando, me ajuda a ficar famoso Aumento meu hip hop e tu só vai pra lama Enquanto cê tá chorando, tá aumentando a minha fama Tá perdendo seu tempo, tentando me ofender Tu tenta me derrubar, mas quem cai aqui é você Cê parou pra escrever, tá no centro do tiro Odeio, cê erra porque é lixo, seu merda te acerta em cheio Tô ficando com a vitória, tá subindo os meus gills Não sabia que era errado matar quem não tem skill Para de falar as leira, abre a mente e vai jogar Mas sou na outra encanação pra tu pensar em me matar Não tem dom, não tem foco, um bosta ainda insiste Tu não é bom, então vaza fora, cotoco, chora da kit Que tá no jogo e vaza pra lá FPS foi criado pra homem e aqui não é seu lugar P90 é arma pra quem quer mutilar Eu fui projetado pela, só me resta assassinar Foi, foi, foi da cara preta Meto bala mesmo, P90 é muita treta Sai da minha frente, vagabundo não se atreva Assassino sangue quente, eu mutila teu capeta Subi diz pra mim, qual é sua missão? Fura filha da puta e deixa tudo no chão Causa muitos blá blá blá, pesadelo dos chorão Meter bala na cabeça de comédia vacilão Seguindo na minha reta com mira laser letal Meu gatilho é acionado, o disparo é fatal Cê pode escolher o caminho, então faça a sua escolha Tu quer um tiro na testa ou pra dentro da sua boca? Não erro, HS, não acerta o peitão Essa arma é do caralho, empenho e precisão Eu causo a sua morte, cê não vai sobreviver E tome muito cuidado, o próximo é você A vida é quente, pivete negente Te prego de bala pra tua eternidade Só rima macabra, frenete caminho Sua vida acaba, seu verme decente Que é bom personagem, tô cola covarde Meu peito tá cheio no gato de metade Eu sou seu fracasso, só jogo na air Cote, super escoto, seu choro faz baju O top me aguardou, eu chamo a luz Seu sangue é água que mata minha cesta Seu crânio, minha bala, frega na parede Foda-se num bala, eu pego a cacete Estronto chorando, falando de geek Porque não me dando, meu mano, daqui Sou mesmo insano, não tenho minhas skills soberano Tu fala que é shit?